Nota Lá Bemol para nota Ré Sustenido. Pronto. Essa aqui é muito fácil. Lá Bemol para Ré Sustenido. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é contar de baixo para cima. Sempre da mais grave para a mais aguda. Conte de baixo para cima. Por quê? Porque nós vamos ver apenas a distância entre duas notas. Intervalos é isso. É para você calcular a distância entre duas notas. É isso. Não importa onde essas duas notas vão estar. Na clave de Fá, clave de Sol, dentro de uma música. Não tem a ver com qual instrumento vai tocar isso aqui. Não tem a ver. É só para você calcular a distância entre duas notas. Já viu o piano? Presta atenção. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Várias notas. Várias teclas. Então, essa tecla aqui para cá, por exemplo, é uma distância. Daqui para cá é mais perto. Daqui para cá é mais perto. Daqui para cá é mais perto. É só isso. Então, é por isso que você precisa saber as numerações das notas. Eu tenho que te explicar tudo isso para você não confundir as coisas. Presta bem atenção. Então, você vai contar de baixo para cima. Sérgio, mas se fosse assim? Eu quero tirar dúvidas da sua cabeça. Se fosse assim, como eu vou contar do Ré para o Lá? Não. Sempre vai contar de baixo para cima para você conferir. Lá bemol, Si, Dó, Ré. Lá bemol, Si, Dó, Ré. É uma quarta. É uma quarta. Primeira coisa. Depois eu vou te explicar um negócio que muita gente erra também. A pessoa pensa assim, não, mas podia ser uma quinta, Sérgio. Por que uma quinta? Então, preste atenção. Porque Lá bemol pode ser só sustenido, correto? Pode ser só sustenido. É a mesma coisa. É na harmonia. Nos instrumentos temperados. E o Ré sustenido pode ser o Mi bemol. Correto? Olha aqui. O Lá bemol pode ser o só sustenido e o Ré sustenido pode ser o Mi bemol. Aí a pessoa fala assim, esse intervalo aqui pode ser uma quarta ou pode ser uma sexta. Não, 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 não. Não é isso. Não, não, não. Pode ser no som. No som. Pode ser isso aqui, ó. Porque é na harmonia. Para classificar, gente, vocês vão contar as notas que estão na escrita. Se eu falar do Lá bemol para o Ré sustenido, conta o nome das notas. Lá bemol, Si, Dó, Ré, quarta. Conta isso. Ah, mas se fosse um, por exemplo, se fosse dó para o ré duplo bemol. Eu vou até fazer aqui embaixo, bem aqui, só para você entender. Duplo bemol significa dó, duplo, dois, entendeu? Dó para o ré duplo bemol. Aí a pessoa vai falar assim, não tem intervalo aí. De fato, no sistema temperado, o ré duplo bemol é a mesma coisa que dó. Soa a mesma coisa que dó. Dó, dó. Então não tem intervalo. O intervalo é a distância entre duas notas. Mas no livro do Borrominho Médio, ele fala que é uma primeira justa. Beleza. Na minha visão, do tio Sérgio, não tem intervalo. Correto? E no do Borrominho, tem. Na hora da prova, tu marca lá a primeira justa, passa no concurso e vai fazer sua picanha. Tudo certo. Aí a pessoa pode falar assim, isso aqui é uma primeira justa. Não é uma primeira justa, é uma segunda diminuta. Na hora de você colocar no seu caderninho lá, é isso. Por que uma segunda? Porque é dó, ré. Entendeu a parada? Dó, ré, segunda. Dó para o ré natural, segunda maior. Dó para o ré bemol, segunda menor. Dó para o ré duplo bemol, segunda diminuta. Ponto. Mas poderia ser uma primeira justa ou um intervalo nuro, né? Tá, eu sei. O som é mais, é segunda. Tu entendeu isso? Para você nunca mais errar isso, porque isso aqui, muita gente erra. Eu recebo no privado, quando posto aí, o pessoal me respondendo. Muita gente erra com isso. Fechou. Entendeu isso aqui? Top demais. Então, vamos classificar aqui. Lá bemol para o ré sustenido. É uma quarta. Se fosse assim, quarto também. Sempre conta de baixo para cima. Não importa se está ascendente ou descendente. Isso aqui é só na hora de tocar. Não importa. Para você conferir, é a mesma coisa. A distância é a mesma coisa. Imagina que aqui é o lá bemol e aqui é o ré sustenido. Lá bemol. A distância não é a mesma? Só tocar lá bemol, ré sustenido. A distância é a mesma. Ou só tocar ré sustenido, lá bemol. A distância é a mesma. Pegou o bisu? Entendeu? Show de bola. Pelo meu bisu, você vai sempre olhar para a nota mais grave. Sempre você vai olhar para a nota... Estou batendo na sua cabeça. Mais grave. Entendeu? Não esqueça isso. Quem é mais grave aqui? Lá bemol. A mais grave é lá bemol. Então, se a nota mais aguda, a nota mais aguda do intervalo... Por quê? Porque só podem ser duas notas. O intervalo é isso. É para você ver a distância entre duas notas. Se a nota mais aguda faz parte da escala maior, diatônica maior, da mais grave, o intervalo vai ser justo ou maior? Por que justo ou maior? Lembre-se, os intervalos de quarta, quinta e oitava só podem ser justos, aumentados, diminutos. Super aumentados, sub diminutos. E os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima só podem ser maior, menor, aumentados, super aumentados, diminutos, sub diminutos. Não esqueçam mais isso. São os intervalos que têm que ser justos. Então, se isso aqui é uma quarta, não pode ser uma quarta maior. Tem gente que erra e coloca a marca lá, opção A, quarta maior. Não. Não pode. Então, isso aqui é uma quarta. A escala de lá bemol... Lembre-se da escala de lá bemol, da mais grave. Nós temos o quê? Si bemol, mi bemol, lá bemol e ré bemol. Olha aí. Se fosse um ré bemol aqui em cima, aí o ré bemol faria parte, faz parte de lá bemol da escala. Se fosse ré bemol, seria a quarta justa. Mas não é ré bemol, é ré sustenido. Sérgio, como eu faço para... Presta bem atenção. Isso aqui eu pensei hoje nesse bizu aqui, de você ver a distância assim. Imagina que aqui é lá bemol. Lá bemol. E bem aqui é o ré bemol. Lá bemol, ré bemol. Essa distância aqui é uma quarta justa. Lá bemol, ré bemol. Mas aqui é o ré sustenido. Então, aumentou meio tonzinho, veio para cá, aumentou um pouquinho. Então, se era justa, virou aumentada. É natural. Mas é ré sustenido. Aumentou mais meio tonzinho, doidão. Olha a distância. Viu como a distância aumentou? A distância aumentou. Então, é uma quarta super aumentada. S, A. Super aumentada. Lá bemol, ré bemol. Quarta justa. Lá bemol, ré natural. Subiu meio ton. Quarta aumentada. Lá bemol, ré sustenido. Quarta super aumentada. É só você fazer isso. Não precisa contar ton e nem semitom. Porque você vai perder tempo. Bater o olho, você vai classificar o intervalo rapidamente.